Música Meu amor, tu sabes que eu só sei te amar E é você que eu quero comigo no altar Minha rainha, tu és a minha vida, a minha salvação Amorzão Ai como eu te amo Meu anjo, meu anjo, és tu E o teu colo, o meu conforto Eu sou teu banco Até não ter mais E se a melhor coisa que me acontecerá Amor sem ter nada, aquilo que faz sentido Quando não estás, parece que eu te castigo Te amo Te amo Te amo Te amo, boy Te amo Amor sem ter nada, aquilo que faz sentido Quando não estás, parece que eu te castigo Te amo 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 Ai como eu te amo Meu anjo Meu anjo, meu anjo, és tu E o meu anjo, és tu E o teu colo é o meu conforto Eu sou teu colo, eu sou Eu sou Eu sou É a melhor coisa É a melhor coisa que me acontecerá Amor sem ter nada, aquilo que faz sentido Quando não ter nada, aquilo que faz sentido Quando não ter nada, aquilo que faz sentido Quando não estás, parece que eu te castigo Te amo 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 Te amo